A CIDADE NO BRASIL 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 A cerveja Vem dançar Vem brincar Tudo mais que euって Vem amar Me brincar Por garantir Porque o cabelo tem um amor Pensar por nada, não vou Daqui também eu vou dar Todos pra ver o sol da vida Foi, 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 balanceia Foi, 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 balanceia Foi, 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 balanceia Foi, 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 balanceia Vou estar lá, dois pra cá Vou sorrir, vou cantar, vou sorrir Vou cantar, vou te amar Não vou fumar Esse teu jeito de menina, mulher Que baila, baila, dança, baila, baila, dança, baila, baila, dança E canta com teu cheiro de mulher Deixa o suor no corpo e vem o teu bailado O teu zingado E fecha, fecha Deixa o suor no corpo e vem o teu bailado O teu zingado E fecha, fecha Essa doce magia veio pra cá É no compássio da toada É na cadência do poupar É na cadência do poupar